Então, eu vim aqui, lindeza, só pra falar um pouquinho pra vocês e mostrar pra vocês o que eu tenho comido ultimamente. Eu mudei a minha alimentação por alguns motivos de saúde também e que vai muito bem pro corpo. Por causa da retenção de líquido que eu sofro um pouquinho e também porque a quarentena eu subi um pouco de peso. Quem não subiu de peso? Eu acho que quase todos nós subimos um pouquinho de peso nessa quarentena. Eu comia cada dia muita coisa, muita fritura, muitas coisas que não deveria comer e eu subi o peso. Então, eu fiquei um pouco preocupada porque como eu nunca fui gordinha, então me preocupa um pouco subir o peso. Então, eu decidi procurar ajuda com uma nutricionista que me ajudou bastante, tem me ajudado. Eu tô fazendo essas dietas, mas não é dieta de passar fome, dietas tontas que às vezes a gente... Ai, tira isso, para de comer aquilo, não. A minha dieta é comer... é saudável. Eu tô comendo verdura, legumes, assim, bastante coisa. Fui modificando a alimentação, tirando doces, evitando. Isso já na parte da manhã, eu tomo sempre um pouquinho de café, esse com açúcar, para que me dê um pouco de energia. Porque como eu gosto muito do açúcar, mas agora eu tirei. Então, pouco a pouco, eu só tomo isso pela manhã. O café, eu sempre antes tomo um suco detox, como vocês vão ver aqui. E cada dia eu tomei esse suco detox. Depois desses três dias de dieta que eu fiz, eu segui com menos saudável. Agora eu como muito saudável. Eu tirei arroz, agora eu não como mais o arroz normal. Eu como arroz integral, pão também integral. Tudo que eu como agora de massa, de farinha... Eu não como nada de farinha branca. Agora tudo integral. E se você quer ver o que eu comi, as ideias, as dicas de alimentação, continue aqui assistindo o vídeo. Segue aí a sequência do vídeo até o final. E se você chegou aqui por acaso, deixe aqui nos comentários, se você gostou. Eu já convido você para se inscrever aqui no canal. Deixar o seu like aqui, de gostei. E dizer uma coisa muito importante. Antes de você começar uma dieta, sempre procure a ajuda de um profissional. Nunca faça por sua conta própria. Eu procurei uma nutricionista, estou tendo acompanhamento e me ajudou bastante. Para não ficar muito longo o vídeo, eu só vou falar um pouquinho. Eu comecei com 60 quilos. Agora eu estou com 58,5 quilos. Isso com três dias. Eu tinha tanto de cintura, tanto de busto, e eu diminuí em tudo. De perna e tudo. Se vocês quiserem, eu trago aqui para vocês as medidas que eu tenho agora. De 74 de cintura, eu fui para 72. Ou seja, eu baixei bastante com três dias. Beber água, bebo muita água agora, dois litros por dia. Antes eu não bebia. Eu tive retenção de líquido, então é o mais complicado. Tem que cuidar da saúde. Então, gente, se vocês for pensar em fazer uma dieta, pois come saudável. Não tira a comida, não passa fome. Procure uma ajuda também se você tem dificuldade de emagrecer. Espero que vocês gostem desse vídeo e fiquem até o final. Beijão! Olá, lindezas! Hoje eu vim aqui mostrar para vocês as minhas comprinhas para os meus três dias de dieta. Só que eu vou seguir comendo saudável, né? Depois que terminar esses três dias, eu vou continuar seguindo. É um meio de... Você come de tudo, não vai passar fome, mas você vai comer sempre sano. Eu mudei o sal que eu vou usar. Eu mudei muitas coisas. Não vou tomar mais açúcar. Estou tomando mais adoçante. Comprei, assim, muitas coisinhas. Pimentão, cenoura, que é maravilhoso para a dieta. Comprei berinjela, abobrinha verde. É muito bom, porque são alimentos que contêm água. Bastante verdura, legumes, vegetais. Porque eu vou estar usando bastante. Carne magra, né? Eu comprei peito de frango. Eu comprei filé de vaca. No meu primeiro dia, eu vou estar fazendo essa batida detox aqui. Eu vou estar usando meio pepino, meia maçã, meio kiwi, uma cenoura inteira e um pouco do suco de limão. Aqui está já a minha batida. Para o meu primeiro dia. Fica assim, é maravilhoso. Não é ruim, é gostoso. Como você tritura e bebe. Agora é a hora do almoço. Eu vou comer esse peito de frango com um pouco de rúcula. E também essa salada. Essa salada de lentilhas. Agora é a hora do jantar. Eu vou estar comendo um pouco de salada de tomate com pimentão, vermelho, verde e peito de frango. Bom dia. Hoje é dia do meu segundo dia, né? Comer o outro. Minha batida detox. A mesma batida de esses três dias eu vou estar tomando. Ajuda a desintoxicar o corpo. Agora é a hora do almoço. Eu vou repetir a salada de ontem, né? Fiz tudo novo. E o segundo prato vai ser ovo mexido com champignon. Boa noite. Hora da cena. Agora eu vou comer, né? A saladinha de tomate com peito de frango. E sempre um chazinho, gente. Como sobremesa. Essa é a minha sobremesa. Chazinho de gengibre. Porque os chás ajudam muito a emagrecer. Agora eu vou estar comendo, né? Já um ovinho aqui. Uma omelete com um pouquinho de queijo. E uma salada, né? E agora é a hora do jantar. Eu vou estar comendo a abobrinha verde com ovo cozido. Essas são ideias pra você poder fazer na sua casa também. Coisas fáceis que a gente tem em casa. É barato também. É sempre um chazinho depois da comida. Esses são os meus chazinhos que eu tenho tomado. Esse pela manhã. Esse daqui eu tomo sempre meio-dia depois da comida. E o outro que eu vou mostrar agora. Eu sempre tomo depois da janta. Ajuda você a perder a retenção de líquido. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí Tchau, tchau.